Para explicar a influência dos Estados Unidos sobre a Operação Lava Jato, nós montamos um xadrez. E cada um dos capítulos anteriores abordou uma das peças essenciais para a compreensão do que está em jogo. A primeira peça tratou das leis e da estrutura governamental que prepararam os Estados Unidos para a guerra mundial contra a corrupção e o terrorismo. A segunda abordou a cooperação jurídica internacional, partindo do caso Banestado até chegar à polêmica parceria vista na Lava Jato. A peça 3 expôs como a luta anticorrupção virou um instrumento da geopolítica norte-americana. E a peça 4 acrescentou os processos contra a Petrobras nos Estados Unidos que geraram multas bilionárias. Neste vídeo, vamos à última peça do xadrez, a que explica a lógica financeira por trás de toda a operação. A indústria do compliance. Nos últimos cinco anos, a Lava Jato fisgou políticos, executivos e operadores do esquema na Petrobras e também avançou sobre grandes companhias brasileiras. A Força Tarefa ajudou a disseminar a narrativa de que os crimes de colarinho branco existiam por falta de uma cultura de integridade moral nas cúpulas empresariais ou porque os mecanismos de controle falharam. A decisão de não permitir a corrupção, não permitir a lavagem de dinheiro, vem de cima para baixo. Condenadas, as empresas pagaram multas gigantescas e foram obrigadas a se colocar em conformidade com os parâmetros internacionais de transparência e governança. Esse direcionamento fomentou o mercado de compliance no Brasil, abrindo vagas para os próprios procuradores, que viram a oportunidade de deixar a carreira no setor público para assessorar empresas investigadas. Nos Estados Unidos, essa mudança de um lado do balcão para outro é conhecida como revolving door, ou em português, porta giratória, justamente porque é um fenômeno que ocorre com muita frequência por lá. Os promotores dos Estados Unidos não têm uma carreira estável, como aqui no Brasil, onde existe o concurso público. No âmbito estadual, eles são eleitos para o cargo, e no plano federal, são nomeados livremente pelo presidente dos Estados Unidos. Assim, advogados são constantemente convidados a trabalhar no Departamento de Justiça, o DOJ. Depois, eles podem pedir demissão e retornar aos escritórios privados. Essa troca de funções gera polêmica, porque, muitas vezes, os ex-promotores viram advogados de empresas que eles investigaram. A experiência anterior na advocacia privada também pode contaminar processos no Ministério Público. A passagem de Eric Holder pelo Departamento de Justiça é um exemplo disso. Ele era ferrenho defensor da blindagem das instituições financeiras, expediente seguido à risca pela Força-Tarefa da Lava Jato, em Curitiba. O Attorney General de 2013, Eric Holder, ele era advogado de um escritório de advocacia que atuava para bancos. E ele, enquanto Attorney General dos Estados Unidos no governo Obama, ele instituiu o programa de hands-off em instituições financeiras. Ou seja, o problema é o risco sistêmico se houvesse operações, ou então investigações, ou então denúncias, qualquer tipo de notícia sobre uma investigação anticorrupção em bancos, em instituições financeiras. Inclusive, confessada pelo próprio Dallagnol. Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça dá impulso ao funcionamento dessa porta giratória quando aumenta o poder de seus promotores. Na prática, quem decide se o programa de compliance de uma empresa investigada atende ou não às expectativas é o promotor. Ele é o responsável por balizar acordos, definir a multa pecuniária e outros pontos importantes. Mas o grande motivo pelo qual os escritórios de advocacia recrutam ex-promotores para o seu time de compliance não tem nada a ver com conhecimento técnico, mas com a rede de relacionamentos que o ex-agente público carrega consigo quando sai do DOJ. Então um sujeito que tenha capacidade de trânsito na procuradoria, ele vale mais no mercado de advocacia do que no advogado comum. Só que isso é negativo, porque ele está vendendo para as pessoas um tipo de acesso à informação e um tipo de acesso de relações pessoais em que ele é inadequado a esse tipo de venda. Ele não pode, é um dever republicano, ele não se utilizar de informações que ele teve de investigações, não se utilizar da relação que ele tem mais íntima de coleguismo de anos com quem investiga, quem atualmente ainda investiga, ainda está no exercício da função. Ou seja, ele não deve utilizar para fim de lucro pessoal um network que foi constituído pela condição de servidor público dele, não por algum talento de relacionamento comercial ou pessoal. Mas de certa forma ele está vendendo influência, né? Ou proteção, né? Em vários países, as grandes operações de corrupção passaram a servir de vitrine e abriram as portas do mercado bilionário de compliance a promotores, juízes e outros agentes públicos. Adam Kaufman, por exemplo, foi um dos promotores mais atuantes de Nova York durante 18 anos. Trabalhou nas investigações contra a Enron e a FIFA e cooperou com o Brasil nos casos do Banestado e Petrobras, entre outros. Em 2017, quando saiu do DOJ, Adam Kaufman abriu justamente um escritório de advocacia em sociedade com outro ex-promotor nova-iorquino. Na Suíça, Stefan Lenz, que ajudou a Lava Jato a investigar Aldebrecht de maneira informal, também saiu do Ministério Público e mirou no setor de compliance. Na internet, ele proclama que estabeleceu contatos importantes com responsáveis pela persecução penal nos Estados Unidos, na América do Sul e em outras regiões. Em 2017, ele até recebeu uma proposta de trabalho de Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República. A porta giratória funcionou ainda para Trevor McFadden, um juiz norte-americano com passagem pelo DOJ. Antes de se tornar magistrado, ele foi advogado do escritório Baker McKenzie. A Banca de Washington tem uma forte parceria com o escritório Trent Rossi aqui no Brasil. Juntos, eles defenderam grandes empresas na Lava Jato, como a Petrobras e a JIF. Os escritórios de advocacia norte-americanos, aliás, tiveram um papel central na geopolítica da anticorrupção. De um lado, são os interventores escolhidos para atuar em empresas estrangeiras punidas pelo Departamento de Justiça. De outro, empregam os procuradores que decidem se aposentar depois das grandes operações. E, especialmente no Brasil, esse novo emprego vem com honorários extravagantes. Os escritórios de advocacia americanos são imensos. Tem alguns que são de muita ligação com o Departamento de Justiça, porque tem muita gente que saiu de lá. Os Estados Unidos não há carreira de procurador federal. São 79 procuradores nomeados pelo presidente, cada um. Geralmente são advogados. São advogados do meio para o fim da carreira. E eles consideram uma honra trabalhar com o procurador federal, ganha 1% do que ele ganha no escritório. Mas eles consideram importante para a vida deles, para prestar um serviço ao país. Então, há uma ligação muito estreita entre os procuradores e os escritórios. Sai do escritório, nem se fala em corrupção, mas é uma ligação de amizade, de confiança. Então, há escritórios que são muito ligados ao Departamento de Justiça, que nem o Baker e a Marquinhos. Se legalizou nos Estados Unidos uma situação que é antiética, em essência. Eu observei, por exemplo, que os grandes escritórios que lidam com questões de acordo com o DOJ, de acordo de realizar acordos, extensão de delação aqui do Brasil, plea bargain, esse tipo de coisa, em geral são compostos por esses integrantes do DOJ. Uma grande empresa, não vou falar qual que é aqui, mas uma grande empresa norte-americana. Eu observei que, da estrutura de compliance dela, ela tinha 800 ex-integrantes do DOJ. E isso foi incorporado com uma certa, não tanto, há muita crítica também nos Estados Unidos, mas uma relativa normalidade. Tem um grande questionamento, porque mais da metade dos funcionários públicos saem da máquina pública e vão trabalhar na máquina privada, ou como lobistas, aí entra DOJ. Então, esse sistema de revolving door permitido nos Estados Unidos está acabando com a democracia e com a própria economia norte-americana. No Brasil, o mercado de compliance foi inaugurado por Antenor Madruga, ex-secretário nacional de Justiça, com passagem pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Marcos Néder é outro exemplo brasileiro. Ele foi subsecretário da Receita Federal e tem experiência como coordenador de setores que pesquisam crimes corporativos. Hoje, é associado do escritório Trent Rossi. Nós estamos num sistema germano-romanico onde a lei prefere estabelecer mecanismos de evitar risco ético. É óbvio que muitas dessas pessoas que aposentaram, são procuradores, ex-juízes, ex-embargadores, é gente muito ética, gente que tem limites. Mas o sistema não deve confiar dessa forma. Nós não estamos nessa estrutura. Nós estamos numa estrutura em que compliance, essas coisas, significa você evitar o risco ético. Ou seja, você evitar o risco. E para evitar o risco ético nesse sentido, nós temos que reformular a legislação, a meu ver. Primeiro, para introduzir direitos e garantias das pessoas, mais concretamente e mais explicitamente. Para não ter muita dúvida quanto a isso. E segundo, para evitar que esse tipo de porta giratória ocorra. O ex-procurador Marcelo Miller protagonizou o episódio que melhor explica os riscos envolvendo esse tráfego entre os setores público e privado. Muito perigoso. Eu não gosto dessa porta giratória. Que a pessoa, algumas horas, é árbitro, às vezes é juiz. Às vezes é árbitro, às vezes é juiz. Às vezes é pessoa procurador, promotor, depois era diretor de compliance de uma empresa. É exemplo do Marcelo Miller, membro do Ministério Público Federal, negociando e sabendo informações importantíssimas relacionadas a um aspecto da Lava Jato e que se tornou advogado em uma banca de advocacia que tinha como maior cliente justamente uma empresa investigada que era a JIF. Depois de negociar a delação da JIF, Miller foi recrutado pelo Trent Rossi, justamente o escritório que fazia a defesa da empresa. A contratação levou o Trent Rossi e seu parceiro nos Estados Unidos, o Baker McKenzie, a serem processados pela JIF. A companhia alegou que o acordo de delação dos executivos foi colocado em risco pelo jogo duplo do ex-procurador. Miller chegou a virar réu na Justiça Federal, mas a ação foi trancada meses depois por um tribunal de segunda instância. Aposentado, Rodrigo Janot, o ex-chefe de Marcelo Miller, seguiu o mesmo caminho e abriu um escritório de compliance com o ex-procurador-geral de Justiça de São Paulo, Marcio Elias Rosa. Em Curitiba, um dos procuradores mais agressivos da Lava Jato deixou o Ministério Público com a mesma finalidade. Carlos Fernando dos Santos Lima, hoje se dedica ao que chama de compliance restaurador, que envolve o gerenciamento de crise para empresas que enfrentam escândalos de corrupção. Depois que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos devolveu ao Brasil cerca de 2,5 bilhões de reais, fruto de uma multa aplicada à Petrobras, os procuradores de Curitiba tentaram usar metade desse valor para disseminar a cultura do compliance entre as empresas brasileiras. Os procuradores Deltan Dallagnol e Roberson Pozzobon não abandonaram a força-tarefa, mas passaram a ministrar cursos e palestras sobre combate à corrupção e compliance, e até planejaram abrir juntos uma empresa para prospectar mais serviços. A advogada Rosângela Moro, esposa do ex-juiz Sérgio Moro, também criou uma empresa do gênero, em sociedade com o advogado Carlos Zuccolotto. Sempre que há dinheiro no assunto, gera desvios, na minha opinião. O ser humano tende a desviar. Dinheiro e poder para o ser humano são tóxicos. Então tem que se tomar muito cautela com isso. E óbvio que daí muitas pessoas que foram das polícias, que foram dos sistemas de auditório interno de grandes empresas, advogados em especial, que foram dos ministérios públicos, acabam virando titulares desses escritórios, desses empreendimentos que visam ganhar dinheiro com essa anticorrupção. Aí, vamos dizer, deixa de ser uma coisa altruísta, heróica, como se costuma colocar na mídia, e ser algo que interessa ganhar dinheiro. Há realmente um mercado que está sendo criado, mas o Brasil está desagirando. Eu não conheço na Argentina, ou outros países da América Latina, na Colômbia é o caso clássico, essa efervescência desse mercado de comprar. Esse país foi criado, isso aqui no Brasil, foi criado um mercado do nada. Porque nós estamos querendo fiscalizar dentro do guarda-chuva da lei americana. Nós não precisamos disso aqui. Não precisamos da lei americana aplicar, operar, ou configurar todo um sistema de fiscalização baseado na lei americana, que são outros conceitos. A mistura entre geopolítica e a indústria do compliance ficou clara nos movimentos da Lava Jato. Numa ponta, a Força-Tarefa de Curitiba buscava empresas brasileiras vulneráveis às investigações nos Estados Unidos. E, na outra, quem assumia a defesa dessas mesmas empresas eram os grandes escritórios de advocacia norte-americanos, que fazem lobby ao redor do mundo e têm boas relações com o DOJ. E existe uma política deliberada dos procuradores da Lava Jato em ampliar esse mercado. O Delaignol, o chefe da Força-Tarefa, escreve em uma tabela que ele vai procurar empresas que possam entrar em acordo com o DOJ. É estranho isso, porque o que significa você primeiro sujeitar, submeter empresas brasileiras de forma informal a uma jurisdição estrangeira que quase sempre acaba em negociações. Eu acho algo que a gente tem que começar a entender o porquê disso, qual a vantagem, não só para a soberania, mas também qual a vantagem financeira de quebrarmos tantas empresas, condenações, condenação de morte de empresa, pena de morte corporativa. Nós estamos impondo penas de morte corporativa através do carrots and sticks dessa intimidação em empresas estratégicas. No rastro da indústria de compliance, foram criados organismos internacionais com o objetivo de fazer lobby e explorar o novo mercado. É o caso do World Justice Project, uma associação que conta com advogados influentes e autoridades de países periféricos que são considerados clientes em potencial. A ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace, integra o quadro de diretores dessa instituição. Ela é a figura-chave na recente abertura do mercado brasileiro às bancas de advocacia de atuação global. Depois que a Lava Jato explodiu na mídia, Ellen Grace foi contratada por 4 milhões de reais para fazer parte da comissão especial que supervisionaria os trabalhos de investigação independente na Petrobras. Trabalhos realizados pelo Trent Rossi e outra banca internacional, Gibson Dunn & Crutcher. Ellen fez o mesmo trabalho na Eletrobras por mais 700 mil reais. A ministra Ellen Grace é uma espécie de fiscal dos escritórios estrangeiros. Ela é uma pessoa internacional, ela tem largo trânsito internacional, ela foi da Corte de Justiça na Europa, da Corte de Ayer, fala perfeitamente inglês e francês, é uma pessoa muito culta. Eu acho que ela foi contratada para ser uma espécie de fiscal, talvez até aprovar a indicação, porque os escritórios não são iguais, né? Tem escritórios que são bons para uma coisa e não são bons para a outra. Mas a Petrobras concentrou muito em dois ou três escritórios. E eu sei que as contas são absurdamente altas. A nomeação de Ellen Grace para supervisionar o escritório Hogan Lovells, contratado para uma investigação interna na Eletrobras, aumentou os custos da operação, depois que ela sugeriu ampliar em cinco vezes o volume de trabalho. A revista Época apurou que, entre reajustes e aditivos, o contrato com a Hogan Lovells saltou de 6,4 milhões de reais para 235 milhões de reais e continuou crescendo até bater a casa dos 400 milhões de reais, valor imensamente superior às suspeitas de perdas da Eletrobras com a corrupção. Os honorários de Ellen Grace saem dos valores recebidos pelo escritório norte-americano. Segundo a revista Época, não houve transparência sobre os gastos com a investigação, incluindo a subcontratação de empresas estrangeiras especializadas em espionagem. Além disso, nenhuma das irregularidades identificadas na Eletrobras foi fruto do trabalho do Hogan Lovells. A governança corporativa é algo muito sério. A empresa tem um departamento de compliance não para serem delegacias de polícia interna, não são corrigedorias. A empresa não tem que sair investigando seus fornecedores, seus funcionários, mas ela tem que ter um canal ético para receber informações e denúncias e tratá-los para depurar o que são fraudes éticas, o que são desvios de compliance, o que são desvios de caráter, o que são fatos corriqueiros que podem ser tratados pelo departamento de RH ou financeiro. Para isso serve a linha ética. Agora, quando a empresa chama um superxerife para gerenciar sua linha ética, fica parecendo, na verdade, que ela não está fazendo linha ética alguma. Fica parecendo, na verdade, que ela está querendo chamar alguém para ser um guarda-chuva, um para-raio dos problemas que virão. A indústria do compliance é o que explica a lógica financeira por trás das operações anticorrupção, como a Lava Jato. Os grandes escritórios de advocacia norte-americanos não são apenas os interventores nas empresas brasileiras, mas os principais estimuladores do colaboracionismo que transformou os procuradores brasileiros em destruidores de empresas nacionais. Hoje, o Departamento de Justiça acompanha cada movimento de empresas estratégicas nacionais. Há monitores da Petrobras, da Eletrobras, em sua subsidiária Eletronorte e em grandes empresas privadas, como Odebrecht e JBS. Talvez ainda seja cedo para estimar até onde irá essa intervenção, mas já há algumas pistas pelo caminho, no caso do Embraer. O escritório de advocacia que assumiu o compliance da Embraer é o mesmo que trabalha para a Boeing, a empresa que adquiriu o fabricante de aeronaves brasileiro. A anticorrupção, no final das contas, se tornou em uma das atividades mais rentáveis do país, consagrando a economia improdutiva, aquela que não gera emprego, não gera tributos, não gera desenvolvimento, em cima de uma economia real em frangalhos. O que foi? O que foi? O que foi?